Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje falando com o aparecido José Orlando, presidente da UZI. Orlando, o que é a União dos Espíritas? E por que esse nome, UZI? A UZI, quando foi fundada em 1947, tinha o nome de União Social Espírita. Cinco anos após, ela mudou para, manteve a sigla UZI e passou a se chamar União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Com a ideia de buscar a união dos espíritas e das instituições espíritas no nosso Estado de São Paulo. Sendo a entidade federativa paulista. Paulista. E o que faz a UZI? A UZI tem como objetivos, primeiro, a união dos espíritas e das instituições espíritas. Além disso, com a união, o que se busca é, estando unidos, nós buscarmos a unificação do movimento espírita. E essa unificação do movimento espírita tem como base, exclusivamente Kardec. De tal forma que, juntos, nós podemos entender as ações que nós estamos tomando para o movimento e aproveitarmos essa situação que estamos juntos, buscarmos o entendimento segundo a doutrina codificada por Kardec. Não é um movimento bastante árduo, sendo que o espírita tem livre-arbítrio, não tem uma diretriz propriamente dita, vamos dizer, um Vaticano. Então, a UZI se propõe a um trabalho árduo, não? É. Nós temos hoje, no Estado de São Paulo, um pouco menos que 4 mil centros espíritas. Desse total, nós temos 1.300 centros, nós chamamos unidos à UZI em todo o Estado de São Paulo. Para você ter ideia, aqui na cidade de São Paulo, nós somos 1.700 centros espíritas, dos 4 mil que tem. E esses 1.300 é que fazem essa união dos espíritas, através da estrutura. Nós consideramos que a UZI é uma rede em todo o Estado, que pega todas as regiões do Estado e todas as cidades. É a forma de nós trabalharmos o movimento espírita de uma maneira organizada em termos de federativo. Então, eu pergunto a você, nós temos que trabalhar muito, Orlando, porque não temos nem a metade federalizada das casas espíritas com a UZI, não é? Eu costumo dizer que nós temos uma grande oportunidade, porque se nós temos só 1.300 e 4 mil, nós temos realmente grande chance de ampliar bastante isso. E também costumo dizer que mais importante, talvez até que estar ligado à UZI, ou unido à UZI, a minha preocupação são os chamados centros independentes. Porque centro independente significa centros isolados. Centro isolado significa que tem uma diretoria, são as mesmas pessoas praticamente que trabalham o movimento naquela casa espírita. Não havendo oxigenação, não havendo conhecimento com outros centros espíritas, que pode levar ao próprio dinamismo do movimento ou das casas espíritas. É um trabalho realmente de unificação e que não só deve ser trabalhado pela UZI, mas por todos os companheiros espíritas que têm o ideal para esta unificação, não é, Orlando? O que nós temos como UZI, às vezes muita gente pode confundir, a gente tem uma diretoria executiva na entidade. Mas pelo próprio nome, União das Sociedades Espíritas ou das Instituições Espíritas no Estado, isso é um trabalho, para se ter o movimento, é um trabalho de todas as sociedades, todas as instituições. Conforme o novo Código Civil, o correto seria Instituição e não Sociedade. Todas as instituições espíritas devem estar trabalhando nesse sentido, de buscar, dentro dos próprios objetivos da UZI, como entidade de união, de unificação do movimento, mas também de divulgação, de estudo, prática e divulgação da doutrina espírita, que é basicamente o objetivo de toda a casa espírita, de todo o centro espírita, esse trabalho de divulgação da nossa doutrina. Agora, nós sabemos que Kardec, quando ele se reparte a hierarquia no Espiritismo, ela não deve ter uma hierarquia. Então, a UZI, essa proposta de trabalho, essa hierarquia, ela naturalmente não dirige as casas espíritas. Como se faz esse trabalho? O nosso trabalho é de orientação, o nosso trabalho é de, através de um envolvimento de pessoas, dirigentes das instituições espíritas, o nosso trabalho é de definir qual é o melhor segmento, o melhor caminho a ser traçado pelo Espiritismo e prover as instituições com essa orientação, competindo a cada casa a aceitação ou não desses princípios ou dessas diretrizes. A UZI nunca foi autoritária no sentido de definir o que as casas precisam fazer. Ela orienta no sentido de dizer o que deveria ser feito, com base na doutrina de Kardec. Nós não temos uma hierarquia, mas Kardec coloca no projeto 1868 a ideia de você ter um comitê central. Tem que ser. A própria UZI dá a ideia desse comitê central, como entidade federativa no Estado de São Paulo. Então, a importância das nossas ações estão muito mais associadas ao conhecimento técnico, muito mais associada ao crescimento moral dos seus dirigentes, do que a capacitação técnica dessas mesmas pessoas. Agora, se alguma casa espírita não está vinculada à UZI e ela não está dentro da diretriz de Kardec, como a UZI se posiciona numa novidade que apareça contrária à doutrina? As nossas ações estão associadas a encontros, seminários e cursos em que a gente continuamente mantém o conhecimento sobre as diretrizes com base em Kardec. Mas compete a cada dirigente a análise, a reflexão sobre aquilo que está sendo colocado. A UZI não vigia, a UZI não tem fiscais que vão nos centros espíritas dizer se a prática está correta ou não correta. Competindo ao próprio dirigente e verificar isso. Através do compartilhamento de informação com outras pessoas, da participação nesses cursos, que é uma maneira dele verificar, de fazer uma reflexão sobre as ações que estão sendo praticadas em suas casas. Como você analisa hoje o movimento espírita paulistano? Olha, a UZI, eu já comentei alguma coisa, ela apareceu em 47. E se a gente analisa o que aconteceu em 47, o que existia em 47, a gente verifica que talvez a gente tenha muitas coisas daquela época ainda hoje. Por quê? Porque os espíritas da capital, em 1947, 46, 47, e os espíritas do interior, consideravam que precisava ter alguma coisa, alguma entidade que pudesse organizar o movimento espírita. Porque naquela época, a gente lembra que tinha muitas práticas exóticas nos centros espíritas. Havia uma mistura entre espiritismo, chamado espiritismo com Umbanda. Nós temos conhecimento de que centros espíritas, nos dias de semana ímpares, eram centros de Umbanda, e nos dias pares eram centros espíritas. E alguns se fazem ainda hoje. E alguns se fazem ainda hoje. Nós entendemos que é só pelo estudo que efetivamente o livre-arbítrio, que não só os espíritas têm, como também os dirigentes, os próprios centros, podem mudar o status quo do que existe. Ou seja, vamos estudar Kardec para verificar, para fazer reflexão no que é que nós estamos praticando. Poucos de nós espíritas sabemos o que é unificação e o que é o pacto áureo. Poderia nos explicar isso? Porque para muitos que estão chegando à hora, isso agora é novidade, né? Que pacto é esse? Unificar não significa uniformizar. Todo mundo fazer as mesmas coisas. Unificar significa os princípios doutrinários têm como base Kardec. É simplesmente isso. Não mais ninguém. A base é Kardec. O pacto áureo aparece no dia 5 de outubro de 1949. Inclusive, esse ano, nós estamos completando 70 anos de pacto áureo. 5 de outubro de 1949. A gente precisa analisar um pouquinho o que aconteceu. A UZ aparece em 1947, no estado de São Paulo. Em 1948, a UZ deseja a mesma coisa para o Brasil, no território amplo que o Brasil tem. Por quê? Porque em 1948, o que a gente tinha, era a FEB, a Federação Espírita Brasileira, e tinha dentro da FEB uma parte federativa, o Conselho Federativo da FEB. Mas o Conselho Federativo da FEB, que começou em 1926, havia poucas reuniões e não havia tanta representatividade do movimento espírita. São Paulo, com os estados do sul, decide fazer o primeiro congresso brasileiro de unificação espírita, que aconteceu de 30 de outubro a 5 de novembro de 1948, aqui em São Paulo, em que se buscava ter uma... decidiu-se fazer uma mexida no movimento espírita nacional. Estava muito parado. Surgiu a ideia de se criar uma Confederação Espírita Brasileira, que a FEB poderia assumir esse papel, desde que ela quisesse. Detalhe, a FEB foi convidada a fazer parte desse congresso, mas entendeu que não era momento adequado para isso. Não veio nenhum representante. Em 1949, no segundo congresso espírita pan-americano, no Rio de Janeiro, havia dirigentes e federativas de vários estados, principalmente do sul, que eram os mais organizados na época, foram participar desse segundo congresso da CEPA, no Rio de Janeiro. E, num determinado dia, decidiram visitar o presidente da FEB. Agendaram a reunião, que aconteceu no dia 5 de outubro, na parte da tarde, em que nessa reunião se assinou um documento, em que era instituído formalmente o movimento de unificação brasileiro, através desse documento chamado Pacto Áureo, em que as entidades federativas acordavam com a FEB, que a FEB passaria a ser a entidade de coordenação do movimento espírita brasileiro. A partir daí, cria-se, com o Pacto Áureo, no dia 1º de janeiro de 1950, o Conselho Federativo Nacional, que ainda existe, atualmente ele ainda existe, em que as federativas do país se reúnem para estudar em conjunto ações a serem implementadas em todo o território nacional, através da participação das próprias federativas. Então, por isso é muito importante que as casas espíritas se filiem à USE, porque diretamente ela está filiada também à FEB, né? Tem um vínculo com a FEB através do Conselho Federativo Nacional. É muito importante. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos conversando com o aparecido José Orlando. Você considera que hoje a preocupação pela união dos espíritas seja a mesma que 60 ou 70 anos passados? Eu digo assim, se a gente quiser a unificação, ou seja, se a gente quiser que as nossas ações sempre estejam baseadas em Kardec, primeiro a gente precisa estar unido. Por quê? Se nós tivermos pensamentos diferentes e separados, vai ser muito mais difícil a gente conseguir chegar na unificação. Lógico. Então, primeiro a gente tem que estar unido. E união, nós não conseguimos ter união apontando divergências. Nós não conseguimos. Então, nós temos que estar unidos pelos aspectos comuns. E na convivência, nós vamos trabalhar as possíveis diferenças que a gente tem. Mas o ser humano tem a fraqueza de mostrar o defeito do próximo, né? Aí tem maior separação entre as pessoas. E, naturalmente, isso acontece também numa instituição, muito logicamente, porque é o convívio que todos temos, não é? É praticamente humano, você não acha? E aí aparecem os melindres, as insatisfações, os pontos de vista diferentes, a desistência de determinadas pessoas que muitas vezes têm grande capacidade para trabalhar o movimento espírita, mas com esses melindres se separam e a gente tem os problemas que naturalmente temos entre os seres humanos. Como você vê a participação dos jovens no espiritismo? Porque a gente observa que o jovem é natural. Primeiro, ele tem que se preparar. universitário, as universidades, depois o namoro, depois casamento, família, e vai se distanciando do movimento mais atuante. Como você vê a participação do jovem no movimento espírita? O dinamismo do jovem, a experiência dos jovens há mais tempo, alavanca muito mais e potencializa o movimento espírita. A gente não pode deixar o jovem separado do movimento espírita. Ele tem que estar junto conosco, tanto o adulto quanto os jovens. As últimas diretorias da UZI têm trabalhado muito em ter jovens participando da própria diretoria da UZI, no sentido de fazer com que essa separação, esse comportamento que o jovem, quando tinge seus 18 anos, normalmente ele vai estudar em uma outra cidade. Claro. E aí ele deixa de frequentar o centro espírita. O que a gente quer é que haja uma continuidade de participação no movimento espírita e usando o dinamismo que eles têm, usando ideias novas que eles possam ter. Afinal de contas, nós somos seres milenares, está certo? Estamos em corpos com idades diferentes, mas a experiência que a gente tem em trabalhar de forma conjunta pode nos ajudar muito nisso. E o jovem não pode ficar separado para tentar evidenciar que ele tem que fazer tudo sozinho. Não é isso. Mas se fazia muita mocidade espírita, eu lembro. E a maioria da mocidade espírita, principalmente as jovens casadoras, elas não iam pelo espírito, mas para lanjar namorado. Não é, Orlando? Eu acho que talvez isso tenha como consequência a situação que a gente tem nas mocidades atualmente. Existe uma tendência de elas estarem separadas do movimento normal dos adultos, vamos dizer assim. Não é. Porque no passado, para elas terem característica própria, elas tiveram que se constituir em organismos separados do movimento espírita. Mas nós não temos, por exemplo, o grupo de idosos do centro espírita. Nós temos os adultos. E por que temos jovens separados? Temos que estar juntos, integrados, e fazendo coisas que devem ser feitas em comum, fazendo essas coisas em comum. É, porque o ditado diz, o jovem sabe, mas o velho pode, né? O velho pode. Ao contrário, o jovem pode. O velho sabe, né? E sobre os passes, como conciliar tantas modalidades que as casas espíritas apresentam em suas assistências espirituais? Se a gente sabe, o passe é dado de diferentes maneiras mas ainda hoje nas casas espíritas, sendo naturalmente a use para conciliar isto, como é o trabalho dela? Porque isto é um trabalho difícil, não é? A nossa parte de atendimento espiritual define e orienta que o passe é simples em posição de mãos, sem tocar a pessoa que está recebendo o passe, e contando com o trabalho também na espiritualidade para que essas vibrações, essa energia possam ser direcionadas às partes mais importantes para a pessoa receber. Nada de formalização, nada de rituais, a use não estabelece isso, não orienta sobre isso. O que nós orientamos é simples em posição das mãos. Só em posição das mãos, nem descer o braço. Você deixa até com um processo natural para você ter... O processo natural. Começa e vai percorrendo as partes do corpo, mas sem se preocupar em querer identificar... Cruzamentos. Cruzamentos, se precisa ser nesse órgão, alguém naquele órgão. Deixa a espiritualidade tomar conta disso. O mais importante é a doação de energia no processo. E a educação, essa educação para o passe, por exemplo, porque o médium, ele acredita que muitas vezes quando ele está dando o passe, a respiração mais ofegante ou o processo que ele tem de se sentir incorporado por uma outra entidade, também é ensinado que não se deve fazer. São todas manifestações físicas para evidenciar alguma coisa que é essencialmente espiritual. Não há necessidade disso. Então, a orientação nos cursos, encontros, seminários que nós temos, nós orientamos nesse sentido para que seja um processo simples de comunicação com o mundo espiritual. Agora, e sobre os estudos? Porque nós vemos que há muitas apostilhas ou diretas nas obras básicas. Muitas casas fizeram até fora de São Paulo ou então da FEB. Essas apostilhas são mais de uma. como a UZI, qual é que ela aprova, como ela naturalmente orienta e ela indica? Qual delas? Nós, aqui no Estado de São Paulo, a orientação que a gente dá, nós primeiro definimos o seguinte, não existe um curso único sistematizado. Se o curso for sistematizado, ele pode ser interessante ser aplicado. A UZI, preferencialmente, se utiliza o curso, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o chamado EZI. E existem as apostilhas muito mais para a orientação do monitor do que propriamente para o estudo dos participantes do curso. A nossa recomendação é que as obras básicas sejam as fontes de procura, de estudo efetivamente para o entendimento da doutrina espírita. E as obras, naturalmente, que vão surgindo, e a gente vê que agora proliferam muitas, como a UZI analisa essas obras para serem recomendadas? O livro sai. Naturalmente, às vezes, o livro não tem uma recomendação dentro desse conceito. Qual é a posição da UZI? Nós não temos nenhuma pretensão de fazer uma lista de livros proibidos ou recomendados. Nós entendemos assim. Todo mundo tem direito de ler o que quiser. Mas colocar numa casa que ela está filiada à UZI, a UZI aprova? É. Todo mundo tem o direito de ler o que quiser. Mas, em termos de divulgação, nós temos que divulgar o que é bom. Nós temos que divulgar o que é bom. E nós partimos de duas ações. Voltamos ao estudo como forma de cada um, individualmente, poder fazer esse controle. Que ele não deve ser um controle da UZI. Mas deve ser um controle de cada dirigente, de cada pessoa que esteja estudando o Espiritismo. E, segundo, existe o departamento de doutrina na UZI. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de análise das obras. E nós vamos divulgar as obras, a análise que nós fazemos das obras, e essa análise tendo como base as obras de Kadek, no sentido da comprovação daquilo que é feito. Importantíssima. Qual é a principal meta da UZI atualmente? Porque se você está assumindo, agora é uma diretoria. E nós estamos, naturalmente, investindo nessa diretoria. Qual é a sua meta? Olha, nós entramos na UZI, na diretoria executiva, em junho do ano passado, 2018. Temos três anos de gestão, indo até 2021. Nós temos, basicamente, nós temos um plano de trabalho, que todo, para você se candidatar à diretoria executiva da UZI, você precisa submeter o plano de trabalho do Conselho Deliberativo Estadual, que é formado por representantes dos diferentes órgãos do Estado. E esse plano estabelece uma série de ações relacionadas ao nosso próprio Estatuto. Mas essas ações são de duas partes. Nós temos uma ação interna, ações internas, no sentido de melhorar toda a parte administrativa da UZI e ações externas. Ações externas, nós estamos nos aproximando mais dos nossos órgãos no interior, no Estado inteiro. Nós temos 24 órgãos regionais. Nós temos 24 órgãos regionais e temos 116 órgãos locais. São as UZIs intermunicipais, municipais e distritais. E nós estamos nos aproximando desses órgãos. A cada dois meses, nós nos reunimos com quatro órgãos regionais, no sentido de levar as informações da UZI, ouvi-los, esse é um trabalho muito importante, ouvir os órgãos, ouvir os dirigentes espíritas sobre o movimento espírita de cada local, no sentido de estabelecer metas, estabelecer ações, para que nós possamos trabalhar em conjunto na melhoria do que o movimento faz. E também levar as nossas ações, nosso plano de trabalho, aquilo que nós estamos implementando para o Estado de São Paulo. Vocês estão ouvindo como é importante este intercâmbio com esta entidade. Ouvindo, dialogando, naturalmente, nós vamos ter muito mais condições desta análise no trabalho da Casa Espírita. Mas, hoje, nós encerramos que o nosso horário chegou ao limite. Mas, na próxima semana, estaremos juntos com o nosso Orlando, continuando no programa Vida Além da Vida. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida Além da Vida.